E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, agora tem a nova playlist aqui no canal, né pessoal? Qual é a nova playlist? Eu fiz. É o seguinte pessoal, eu amanheci assim e tal, hoje eu tenho que mudar essa porra dessa vida. Já chega de ficar procrastinando, procrastinando e vou fazer as coisas acontecerem. Vou parar de ficar consumindo vídeo no YouTube, vou passar a produzir, daqui uns dias eu vou monetizar e você também vai. E se esses caras conseguem, a gente consegue também, não acha não? Não concorda? Então é assim pessoal, agora, a partir de agora eu vou fazer uma série de vídeos mostrando, seguindo os passos desse povo aí que diz que faz corrida certa. E no vídeo de hoje, eu fiz. O que é que eu fiz? Eu comprei o menos cloro, produto aí da... Tá aí famoso na internet aí, que diz que você coloca na sua piscina e já resolve tudo, que é o menos cloro, tá? Fiz o pedido, comprei esse menos cloro aqui, tá? Que pra quem usa água de poço aí e tem problema com... Que mancha a piscina toda e tal, e esse produto aqui, que você pesquisa aí na internet, é um monte de vídeo aí, aqui... O meu problema aqui, não sei o quê. Então vamos testar, tá pessoal? O que aconteceu? Eu acabei de colocar... A câmera tá descarregando. Acabei de colocar 100... Como diz aqui na embalagem, 100 ml, tá? Tô completando aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Tô completando aqui com água... Com a água de poço, tá pessoal? Com a água de poço. Tô completando aí com a água de poço. E... Ela tá meio esverdeada e eu coloquei 100 ml de menos cloro. Eu fiz. Vamos ver se deu certo. E... Tô batendo ali. Diz que aqui tem que bater 20 minutos, tá pessoal? 20 minutos. Diz que tem que regular o pH. Já regulei o pH, regulei a alcalinidade. E... Vamos ver o que que vai acontecer com essa piscina após os 20 minutos que ela ficar batendo. Tá? E eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Valeu galera? Então pessoal, vai ser uma série de vídeos, né? Eu fiz. Eu vou pegar esses caras fodarticos aí que diz que faz e que dá certo, que ganha dinheiro, que importa, que... Você vai pegar essa playlist aqui e vai estar todos eu fiz. E... Vamos fazer. Pra ver se realmente o que esses caras aí fazem é verdade. Valeu pessoal? Se você tem alguma dica de eu fiz. que você vê alguém fazendo e diz que ganha, que dá certo, que... Manda pra mim que eu vou fazer. E nós vamos ver se dá certo mesmo. Olha aí pessoal. Olha aí. Funcionou. Realmente eu fiz o que eles fizeram. E olha aí, ó. Realmente. Olha aí o metal. Ficou todo... Tá todo no fundo da piscina, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver, ó. Que eles falam que você coloca a água do poço e aí você joga o menos cloro e aí o metal vai decantar. E é o que acontece. Olha lá pessoal, o metal da água do poço. Toda no fundo. Vocês lembram que eu enchi ela até a tampa? Porque agora, né, vou aspirar e ela vai ficar com tanto certo. Beleza pessoal? Agora vou dar uma aspirada, né? Tirar esse metal e jogar fora. E a piscina tá, ó, 100%. E diz que depois que você faz a aspiração e tal, que terminou o serviço todo, você deve colocar 10ml pra manter a semana toda limpinha, né? Show de bola! Aguardem aí, que agora eu vou aspirar. E aí pessoal, finalizado aí, ó. Fiz a aspiração. Finalizei tudo aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Limpinha. Cristalina. Então, realmente, o produto funcionou. Eu indico aí a todos, tá? Um forte abraço aí. Links nas descrições. Valeu! Valeu!